Uma menina me ensinou É quase tudo que eu sei Era quase escravidão E ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Eu me esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou Eu não quis me separar Ela também estava perdida Por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Porque eu não tinha mais ninguém Eu sinto, que eu vou Eu vim dar cedo Cedo, 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 cedo John E eu me desceu Cedo, cedo, cedo Cedo, cedo, cedo Eu vim dar cedo Sedo, cedo, cedo, cedo Eu vim dar cedo Música Eu sei que ela terminou O que eu nem comecei O que ela descobriu Eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo Aí eu disse, quem tem medo é você Falamos o que não dizia Nunca ser dito por ninguém Ela falou, mas eu não sei Mas o que eu sinto por você É vamos estar no tempo E um dia a gente se vê Cedo, 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 cedo O que eu tinha é cedo Cedo, 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 cedo O que eu tinha é cedo Cedo, 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 cedo Eu tinha é cedo